Item 11, processo 48.522.85, 2012-51. Pedido de reconsideração interposto pela Eagle, comercializadora de energia S.A. em face do despacho 4.502 de 2014, por meio do qual foi aplicada a penalidade de revogação da autorização da recorrente para atuar como agente comercializador de energia. Diretor relator, doutor André Piptone. Em 20 de abril de 2012, a S.A. emitiu o despacho de número 12.292, que autorizou a Eagle, comercializadora, a atuar como agente comercializador de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E por meio de ofício de número 320, de 16 de maio de 2014, o superintendente da S.A. E.T. cientificou a comercializadora Eagle do transcurso de períodos superiores a 24 meses sem registro de contratos de compra e venda de energia elétrica, como informado pela CCE, situação que constituiria motivo para revogar a autorização obtida por aquela comercializadora. Na mesma oportunidade, concedeu a Eagle 10 dias para que promovesse sua manifestação. Em resposta, protocolizada na agência em 6 de junho, a Eagle alegou que houvera equívoco por parte da CCE quanto à apontada inatividade da comercializadora, por quanto constaria registro de contratos de compra e venda de energia válido no período. E mediante o ofício 464, de 2014, a S.A.T. comunicou que a movimentação informada pela Eagle teria natureza cíclica e seria desconsiderada para apurar sua inatividade, ao mesmo tempo em que concedeu prazo de 10 dias para manifestação da comercializadora. Em novo pronunciamento veiculado por correspondência protocolizada em 21 de julho de 2014, a Eagle afirmou que revisaria seus procedimentos para passar a atuar diretamente na compra e na venda de energia. A S.A.T. pela nota técnica 202, de 24 de julho, propôs então revogar o despacho 1292 em face da inatividade por mais de 24 meses da Eagle. Essa nota técnica fundamentou o despacho 2923, de 2014, publicado no dia seguinte no Diário Oficial da União, revogando o despacho 1292. Inconformada, a Eagle, então, apresentou em agosto de 2014 recurso administrativo contra o despacho 2923 com pedido de efeito suspensivo. O recurso administrativo foi distribuído à relatoria do diretor jurosa, que requereu a emissão de parecer jurídico acerca da competência legal da S.A.T. para revogar a autorização da Eagle. E pelo parecer 433, a Procuradoria da Anel opinou por anular o despacho da S.A.T. diante de constatada incompetência da superintendência para tal ato. Em 19 de novembro de 2014, a diretoria da Anel anulou, então, o despacho 2923, acatando a recomendação da Procuradoria, porém, revogou a autorização otorgada à Eagle, aproveitando os atos instrutórios, então, praticados pela S.A.T. E a Eagle, em 8 de dezembro de 2014, interpôs pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, no qual requereu explicar o item 3 da decisão recorrida, para esclarecer seu real significado e elucidar a contradição em relação entre o item 2 da mesma decisão, reformar a decisão diante de suposta anulidade do item 2, por entender que os atos S.A.T. não se prestariam aos fins da Resolução 63, porque não atenderiam os requisitos de forma e não garantiriam o exercício contraditório em ampla defesa, e manter a autorização para atuar como agente comercializador. O despacho 4512 de 2014, concedeu efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pela Eagle. E, em 1º de setembro de 2015, a NEL editou a Resolução Normativa 678, que disciplinou e estabeleceu requisitos e os procedimentos atinentes à obtenção e manutenção de autorização de comercialização de energia no Sistema Interligado Nacional. E a Procuradoria Federal da NEL, por meio do parecer 67 de 2016, este recente, de 5 de fevereiro, recomendou pelo conhecimento e provimento do pedido de reconsideração para que se anule o despacho 4512, de 19 de novembro, deixando-se de dar continuidade ao processo punitivo que tenha por escopo aplicar a Eagle sanção administrativa por inatividade do registro de contrato de compra e venda de energia por mais de 24 meses em razão da superveniência do novo regime jurídico da atividade de comercialização de energia elétrica positivado na Resolução Normativa da ANEL 678, 2015. É o relato. Procuradoria. De fato, à época da decisão recorrida, a inatividade por mais de 24 meses era prevista como causa de revogação da autorização para atuar como comercializador, nos termos da Resolução 265-98, configurando inclusive infração prevista na Resolução 63. Todavia, no curso do processo, a ANEL estabeleceu um novo marco regulatório para atividade de comercialização, tendo editado a Resolução 678, de setembro de 2015, não mais prevendo a inatividade como causa para revogação de autorização, derrogando expressamente a tipificação estatuída na Resolução 63. Portanto, não fazendo a revogação por inatividade, mas parte do regime jurídico que disciplina a atividade de comercialização, entende-se que a revogação da autorização por inatividade deve ser cancelada, uma vez que deixou de existir o pressuposto jurídico que justificava a sua aplicação. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 67 de 2016, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso. Então, recepciona-se o recurso, está recepcionado, pois preenche os pressupostos legais de admissibilidade recursal. E preliminarmente, a IGO apontou existir contradição entre o item 2 do despacho 45.12, de 2014, que aplicou a penalidade de revogação da autorização a ela otorgada, e o item 3 do mesmo despacho, que determinou a superintendência de fiscalização, que instruísse o processo para excluir a penalidade relativa ao inciso VI do artigo 11 da meia 3. Ao analisar o caso, a Procuradoria esclareceu que a IGO foi aplicada a penalidade pela infração prevista à época da legislação setorial. A deliberação da diretoria de reavaliar a oportunidade e a conveniência de tratar como infração administrativa a inatividade de agentes comercializadores de energia elétrica por mais de 24 meses, não guarda nenhuma contradição com a de aplicar a penalidade no caso concreto. A solução jurídica prevista para o fato constatado era justamente a que foi utilizada. Essa decisão, porém, não impediria a ANEL de discutir nova solução, avaliada como mais adequada para os casos vindouros. A determinação dirigida à SFE teve esse escopo. Registra-se que não se cogitava naquela altura da irrelevância jurídica da inatividade do agente comercializador por mais de 24 meses, a intenção era apenas deixar de tratar como ilícito administrativo a inatividade do comercializador, a qual passaria a ser considerada como situação ensejadora da ausência de condição para o exercício da atividade comercialização com a consequente perda da outorga. Não há, portanto, contradição entre os itens 1, 2 e 3 do despacho 4512, uma vez que a determinação veiculada no último item apenas buscava reclassificar juridicamente o fato da inatividade por mais de 24 meses do agente, o qual continuaria a ensejar a perda da outorga, porém, a título diverso. Dado que essa mudança ainda não havia se operado, nada impedia que a ANEL aplicasse a penalidade então existente na legislação como de fato fez. A IGU também suscitou a nulidade do item 2 da decisão recorrida, por entender que os atos da SCT não se prestariam aos fins da resolução 63, dado que não atenderiam ao requisito de forma e não garantiriam o exercício do contraditório e da ampla defesa. A esse respeito, a procuradoria da ANEL pontuou que tanto o ofício 320 de 2014 quanto o ofício nº 464 também de 2014 da superintendência assinalaram o prazo de 10 dias para que a comercializadora se manifestasse acerca da constatada inatividade por mais de 24 meses do registro de contratos de compra e venda de energia na CCE. Ocorre que, de acordo com o artigo 29, combinado com o 19 da resolução 63, o agente fiscalizado dispõe de 15 dias para se manifestar sobre o termo de intimação. E, diante disso, Isso pontuou que a concessão de prazo inferior ao que é fixado na norma, ao ver da procuradoria, macula o processo praticado, impedindo de ser aproveitado como válido, e que não parece demais, que não parece à procuradoria, ademais que a possibilidade de o agente manejar pedido de reconsideração supra o vício identificado. Nesse sentido, recomendou anular o despacho 4512 e devolver o prazo de 15 dias para que a IGU produzisse a defesa. E tal recomendação, contudo, fica prejudicada em razão da eventual superveniência da resolução 678, a qual constitui novo marco regulatório de regência para atividade de comercialização. Essa norma revogou a resolução 265, que regulava as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica, deixando de prever como fazia a legislação revogada a inatividade de 24 meses como causa para revogar a autorização. Na resolução 678, as causas para revogar a autorização são outras. Estão citadas no artigo 6º. Além disso, o artigo 12 da resolução revogou o inciso 6º do artigo 11 da 63, que previa a inatividade por mais de 24 meses como infração administrativa a ser punida com revogação. A opção por deixar de prever a inatividade por mais de 24 meses como causa de revogação no marco normativo da atividade de comercialização de energia foi justificada ao longo do processo e culminou na edição da resolução 678, de 2015. É o que constata a nota técnica 74, citada no voto do relator da 19ª reunião pública de 2015, que autorizou a abertura da audiência pública sobre a minuta da norma. E a Procuradoria, considerando o teor da nota técnica 74 de 2015, quanto a revogar a autorização, assinalou que o novo marco regulatório da atividade de comercialização de energia entendeu a desnecessidade de se revogar a autorização daquele que ficasse em inatividade por mais de 24 meses, uma vez que os novos sinais econômicos previstos nesse novo marco desencorajariam a inatividade. Ressalta-se que a comercialização de energia elétrica é a atividade econômica de caráter regulado e o regime jurídico no qual tal atividade poderá ser desempenhada é traçado pelas leis de regência que, por sua vez, atribuem poder regulatório a esta agência, a ANEL. E, segundo a Procuradoria, o regime jurídico inaugurado pela resolução 678, de 2015, é aplicável tanto às autorizações expedidas após sua edição quanto àquelas já em vigor quando da edição da norma. Trata-se de norma a veicular regime jurídico cuja aplicação não pode ser impedida por direitos adquiridos anteriormente. E, diante disso, conclui que o novo regime jurídico vigente, o qual dispensa a revogação da autorização por inatividade, é perfeitamente aplicável à autorização de titularidade da IGU. A Procuradoria ressaltou que a possibilidade de aplicação imediata das novas regras sobre comercialização, a autorizações concedidas antes da publicação de tais regras havia sido afirmada no Paris 136, de 2011, citada na nota técnica 74, de 2015. A Procuradoria acrescentou que, não fazendo a revogação por inatividade mais parte do regime jurídico de disciplina e atividade de comercialização, entende-se que a aplicação da penalidade de revogação de autorização por inatividade à IGU perdeu o fundamento jurídico e recomendou anular o despacho 4.512. Frisa-se que a resolução 678, que é o novo marco, revogou o dispositivo que tipificava como infração administrativa e inatividade por mais de 24 meses. E a esse respeito, a Procuradoria pontuou que, além de deixar de ser infração administrativa, a inatividade deixou de ser tratada como causa de revogação. E, nesse sentido, pontuou que, se o novo regime jurídico da comercialização era aplicável à IGU, deixa de ter sentido, então, a aplicação de penalidade que resultará na perda de sua condição de comercializadora. E a Procuradoria Daniel ainda ressalvou que, ainda que se entenda que a não aplicação da penalidade de revogação representaria da retroatividade à resolução 678, na parte em que deixou de prever inatividade como infração administrativa, tal atitude estaria legitimada por recente precedente, emitido em dezembro de 2014, do colendo STJ, no qual, por maioria de votos, entendeu-se como legítima retroação de normas administrativas punitivas mais benéficas. Entendo aqui que a Procuradoria quis dizer, escalante, que isso não se pratica apenas no direito penal, isso pode se praticar também no direito administrativo. E, a partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.0022.85.2012.51, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela IGO em face do despacho 45.12.2014, por meio do qual foi aplicada a penalidade de revogação da autorização da recorrente para atuar como agente de comercialização e, no mérito, dar provimento ao recurso para anular o despacho 45.12, deixando de dar continuidade ao processo punitivo, que o objetivo é aplicar à IGO sanção administrativa por inatividade no registro dos contratos de compra e venda de energia elétrica por mais de 24 meses, pela superveniência do novo regime jurídico da atividade de comercialização de energia elétrica, positivado na resolução normativa 678.2015, ao voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela IGO comercializadora de energia S.A. em face do despacho 45.12.2014, por meio do qual foi aplicada a penalidade de revogação da autorização da recorrente para atuar como agente comercializadora de energia elétrica e, no mérito, dar ali provimento para anular o despacho 45.12.2014, deixando de dar continuidade ao processo punitivo mencionado. sanção administrativa por inatividade do registro de contrato de energia e venda de energia elétrica por mais de 24 meses pela superveniência do novo regime jurídico da atividade de comercialização de energia elétrica positivado na resolução normativa 678.2015. próximo item.